Dois jungle? Isso aí, pô! 30 segundos para a liberação das flores Ai ai ai! Ui! Que flash, meus amigos! Meu amigo! Que isso? Maluco! Não! Não! Ai! Ah não, mentira! Horrível! Poroso! Ai Zed! Não, porra! Ui! Hihi! Time melhor! Ah não! Que isso, cara! Nossa, meu time melhor! Sai daí! Sai daí, maluco! Sai! Vinguei, né? O que acontece? Um aliado foi eliminado! Um aliado foi eliminado! Nossa, cara é boludo, é? Poxa, outro boludo! Meu amigo! Nossa! O cara é bom, hein? Simana! 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 Estou simana! Estou simana! Simana! Nossa! Ah, Shacão! É isso aí, brincadeira, Shacão! Minha parte! Ah, Shacão! Ah, Shacão! Nossa! Esse Zed é mais fácil, velho! Um aliado foi eliminado! Isso aí! Gosto do meu mid! É, rapaz! Mori dele! Você não me mata, não! Ah, mata! Ah, Zedão! Pelo amor de Deus, Zedão! Estou sem exausto, né? Sabe o que eu vou fazer? Pesado soma! Pesado soma! Oh, Zedão! Ah, Kiki! Ah, ele pegou no timing! Não sei o que eu desvio pra baixo! Vou desviar pra cima agora! PELO AMOR DE DEUS! PELO AMOR DE DEUS, Zedão! Que demais! Pega, que ladrão! É, eu usei um pouquinho! Aaaaaah! Ai, quase! Não, não vai, não! Não vai não, não vai não, não vai não! Ah não, cara! Para de roubar me fai! Vai não! Morre! Morre! Morreu! Meu, solado! Boa, Vayne. Nossa, essa Vayne tá 6-0, velho. Vira nela, porra! Quase! Ah não! Errei! Ui, corri! Corri, corri, corri! Ele vai voltar a base aqui. Socorro, me ajuda! Me ajuda, porra! Ah não, socorro! Ah, vai! Oh, oh! Neutralizado! Oh, certão! Oh! Tome! Tomei! Palaça! Palaça! Ui! Palaça! Ah, joga demais. O que é esse flecha? NÃO PEGOU! Ai, ai! Bicho! Ah, não tem um, não tem um, não tem um, não tem um. Não! Quase! O cara tá passando bem. Que? Pega ele! Pode pegar, pode pegar! Pega! Ah, não! Pega! 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 Ouuuh! É doi! É que eu não erro, não, hein? Ah, socorro! Ah, Barão é nosso! O aliado foi eliminado. É só vaga, rapaziada. Vada, 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 vada. Ah não, nossa, é tomada! Errei de novo. Ui, nossa, e destruiu ainda assim. Ai! Ai, 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 ai! Cês viram que eu acertei o bicho? Cola na like! O chat deve ter mil comentários. Ai! Ah não! Não! Cola! Que que é isso, cara? Ah, peguei! Ih, eu! Uh! Já é só lá, é bonito, né? Gostosão, né? Não! Nossa senhora! Ai! Ai, não vai não, hein? Ai, não! Não, socorro! Se você puder sorrir, você também ilumina! Uh! Tarear! Vou flipar, vou flipar! Roboooooo! Incrível! Ih, joguei! Ah não, eu não acerto nada, cara! Não tem nada! Lixo! Lixo! Pera aí, rapaz, deixa... Ah não! Ah não! Vai vir aqui! Sua equipe destruiu uma! É um gestinho não! Nossa, deve ficar fora cacete! Ah não! Ah, socorro, socorro! Ah não! Eu não dei sal, né? Nossa, o Jack é bom, hein? Já vem de dentro e pra frente, ele... Oh, oh, me ajuda aqui, pô! Olha pra esses caras, velho! Me ajuda aqui! Ó, sujeira, sujeira, hein? Com o Krodilad, ó, ó! Matei! Pega ele, pega, pega, vou pegar! Se pegar eu matei! Prime! Me ajuda! Macabunda! Jogo demais! Sério que tu acha que me estola, velho? Ah, sertão! Ah, sertão! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, jogo muito! Eu quero ser escudo! Ah, eu fiz isso, velho! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Eu te dou escudo! Escudo, morgue! Pelo amor de Deus! Ô, morgue, vai! Acerta! Tô, morgue! Everto! Tô! 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 Ai, joga muito! Ai, joga muito! Ai, joga muito! Não! Pelo amor de Deus! Peraí, 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 peraí! Não! Vou andar... Olha pra cá! Deixa eu jogar pra cá! Ah! Ah! Eu tinha dado escudo! Ai! Ai! Ah! Mas é tão forte, né? Nossa, não é? Nossa! Fique!